Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me acompanha aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, não sei se vocês têm acompanhado os noticiários da atualidade e o que tem acontecido com os Correios. Para quem não sabe, o ano de 2018 para alguns centros de distribuição dos Correios não foi lá o melhor dos anos, não está sendo o melhor dos anos, né? Porque, pessoal, já aconteceu de janeiro para cá dois grandes incêndios de grandiosas proporções ao ponto de mais de 10 mil encomendas serem perdidas 100%. É muito triste, é muito triste, muito triste mesmo. Nós vamos passar agora aqui pelas notícias e nós vamos comentando e falando mais alguma coisa do que nós já temos visto até aí. E, pessoal, o primeiro incêndio que aconteceu foi no início de fevereiro, né? Fevereiro começou bem para o estado do Rio de Janeiro. No início de fevereiro, lá pelo dia 1º, dia 2º de fevereiro, aconteceu um gigantesco incêndio, né? Nos Correios lá de Jacarepaguá, como vocês podem ver aí pela notícia do G1. Todo mundo ficou apreensivo e preocupado quando essa notícia saiu, né? De fato, foi algo, assim, espantoso, né? A matéria diz o seguinte, um grande incêndio atingiu o centro de distribuição dos Correios na estrada do Timbiba, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. O fogo começou por volta das 2 horas da manhã e, por isso, não havia funcionário no local, felizmente. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido, né? E tem aí algumas fotos, vocês podem procurar na internet, tem alguns vídeos também mostrando. O negócio foi perdido 100%, como é visível pelas imagens, pessoal. Continuando aqui a notícia diz o seguinte, as chamas atingiram boa parte da estrutura, que acabou desabando durante a madrugada. Os moradores foram acordados com o barulho das explosões. Bombeiros de três quartéis deram apoio ao corpo de bombeiros de Jacarepaguá. No início desta manhã, as chamas já tinham sido controladas e os bombeiros trabalham no rescaldo. Pessoal, uma notícia lamentável, lamentável, lamentável. Para todo mundo que compra pela internet, para todo mundo que depende do serviço prestado pelos correios. Tipo, às vezes o camarada comprou um negócio caro e estava nesse centro de distribuição aí. E quando o cara menos espera, recebe a notícia que o centro de distribuição pegou fogo por completo e se perdeu tudo. É algo muito triste, é algo tipo, para o cara entrar em depressão, é complicado. E o mais interessante de tudo isso, pessoal, é que ninguém tem uma resposta clara de como começou esse fogo, por que esse fogo começou. Eu sou adepto de teorias da conspiração nesses casos. Eu tenho certeza que tem algo bem maior por trás de tudo isso que vem acontecendo nesses incêndios, nesses grandes centros de distribuição dos correios. Isso aí é algo criminoso. Não foi uma fatalidade, alguma coisa do acaso. Eu acredito que esse incêndio deva ter sido um incêndio criminoso, né? Quem provocou, por que provocou e o que está por trás de tudo isso ninguém sabe até o exato momento. Mas eu não acredito que isso foi uma obra do acaso, uma obra do além, sei lá. O Gasparzinho foi lá e tocou fogo, né? Começou um incêndio ao ponto de comprometer toda a estrutura e pegar fogo em tudo que estava lá dentro. É muito complicado, né? E como se não bastasse, como a gente pensou que estava tudo terminado, o que foi que aconteceu agora? Os nossos irmãos lá de Fortaleza, né, também sofreram esse grande golpe. Como vocês podem ver aqui, incêndio de grandes proporções atinge Galpão dos Correios na Avenida Oliveira Paiva, lá em Fortaleza. Vejam as fotos aí, deem uma procurada. Eu vou deixar o link dessas matérias para que vocês deem uma olhada, né? Diz o seguinte a matéria. Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio dos Correios na Avenida Oliveira Paiva nesta terça-feira, dia 13, né? O pessoal estava pulando o carnaval. Dia 13 de carnaval, pegou fogo, pessoal. O fogo iniciou por volta das 15h50. Veja bem, era de tarde. De tarde! Enquanto a galera estava pulando o carnaval lá, o incêndio, entre aspas, né? O incêndio começou lá sozinho, do nada, né? Esses incêndios sempre começam sozinho do nada, né? É assim, o fogo é algo mágico, né? Começa assim do nada. Aí começou lá, né? Aí, 10 carros do corpo de bombeiro foram ao local. O prédio estava fechado e não houve feridos. As chamas do incêndio foram vistas por diversos pontos da cidade. Segundo informações dos Correios, o fogo tomou todo o galpão, que tem cerca de 10 mil metros quadrados. A área corresponde ao centro de triagem de cartas e encomendas, o CTCE. O local estava fechado e não houve vítimas. Apenas um vigilante estava no prédio e no momento do incêndio se encontrava na área externa. Segundo os Correios, foi ele quem acionou o corpo de bombeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiro, 10 carros de pelo menos 40 bombeiros foram atender à ocorrência. O CTCE faz a triagem das cartas e encomendas que são entregues pelas unidades de distribuição dos Correios do Ceará. Também encaminha objetos postados no Ceará com destino a outras regiões. Ainda não é possível fazer um levantamento do prejuízo causado pelo fogo. Mas como vocês podem ver pelas imagens, depois pesquisem aí se vocês quiserem ver outras imagens. Tudo foi perdido pessoal. Tudo foi perdido. É complicado. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu encontrei no Facebook de uma pessoa que foi até o local lá em Fortaleza e filmou. Eu vou mostrar para vocês darem uma olhada aqui. Então pessoal, essas aí são as imagens. Alguém que eu não sei identificar foi até esse centro de distribuição lá em Fortaleza que incendiou. E fez essas imagens, como vocês podem ver, realmente é algo assustador. É um lugar gigante, né? Esse centro de distribuição é um lugar gigante, né? E pessoal, pegou fogo. Pegou fogo. Tudo foi destruído pelo fogo. Tudo. O seu celular novo, a sua placa de vídeo, a sua encomenda, a sua muamba da China. Amigos, foi tudo perdido. Foi tudo lambido pelo fogo, né? E eu acho, pessoal, isso muito estranho. Muito estranho mesmo. Como eu vinha dizendo, pessoal, eu acho isso aí muito estranho. Aí não tem como você não acreditar em teorias da conspiração quando você observa fatos como esses, né? No início de fevereiro, começou um incêndio de grandes proporções em um centro de distribuição no Rio de Janeiro. Como se não bastasse, agora, em Fortaleza, outro incêndio de grandes proporções. O mais interessante é que esse incêndio lambe tudo. Parece que, parece, né? Ao meu ver, parece que o pessoal despejou gasolina em todo o estabelecimento lá, em todo local, para incendiar tudo assim, cara. É muito interessante como, não sei a quantidade de produtos inflamáveis que tem ali. Parece que lá era um posto de gasolina, né? Ou então um posto de petróleo, para incendiar, assim, numa facilidade tão grande. Um lugar com 10 mil metros quadrados, um lugar tão grande. São lugares grandes, pessoal. Não é uma salinha, né? É um centro de distribuição, de triagem, de cartas, encomendas. É um lugar gigante. É um lugar que entra caminhão. E o fogo tomar conta assim, eu não sei. Eu não acho que isso seja uma obra do acaso. Eu não acredito. Eu não acredito que tenha sido um curto circuitozinho de uma instalação elétrica que tenha causado isso. Eu não acredito. Essa história não me desce a guela. Não me desce, né? Quem quiser acreditar, pode ficar à vontade e vá. Seja gado, vá com a massa. Eu não acredito. Eu tenho certeza que tem algo pior por trás. Que isso deve ter sido algo orquestrado. E eu não sei porquê de tudo isso estar acontecendo. Mas é muito triste saber que coisas como essas podem acontecer no nosso país. Realmente é muito complicado. Eu estou um pouco mais aliviado porque eu não tinha nenhuma encomenda. Nem no Rio de Janeiro, nem em Fortaleza. Porque se eu tivesse, de fato, eu estaria muito, muito triste. Muito triste mesmo. É complicado, pessoal. Complicado. Você não confiar em uma estatal do seu país, né? Porque, para quem não sabe, os Correios é uma grande estatal que já deveria ter sido privatizada faz tempo. Mas, enfim, ninguém sabe. E acontece coisas como essa. E o pior de tudo é que ninguém vai explicar nada, né? As pessoas que perderam. Tem alguma nota lá que serão ressarcidas os remetentes. Então, você que é destinatário, você que está esperando, você não vai poder fazer nada, né? Você vai ter que entrar em contato com o seu remetente. Exemplo. Se você comprou alguma coisa na Cabum, você não vai ser ressarcido pelos Correios. É a Cabum que vai ser ressarcido pelos Correios e daí a Cabum vai entrar em contato com você. Então, não adianta você mandar, enviar e-mails para os Correios se você tem alguma encomenda nesse centro de distribuição. Você tem que entrar em contato com o remetente, com a pessoa que te enviou o produto, né? Se foi na China, aí é que vai ser complicado. Porque você vai ter que enviar os links para o seu remetente da China, né? Explicar o que aconteceu para que o seu produto seja reenviado, né? Porque, nesse caso, foi perda total, né? Então, é assim que você deve proceder. Você não vai entrar em contato com os Correios porque você é o destinatário e o Correio não trata com o destinatário. Ele trata com o remetente, com a pessoa que enviou. Então, você deve entrar em contato. Se for uma loja física aqui do Brasil, você deve entrar em contato com a loja física aqui do Brasil. Se foi com a loja do exterior, Gearbest, Banggood, AliExpress, enfim... Você tem que entrar em contato com essas lojas lá e explicar esse problema que aconteceu e que a sua encomenda foi perdida e que você quer que eles reenviem ou devolvam o seu dinheiro, tá bom? Mas, pessoal, eu acho, no mínimo, estranho esses incêndios de grandes proporções que estão acontecendo em grandes centros de distribuição. Vejam vocês que não aconteceu em uma agência pequena onde fica 10 ou 15 encomendas. Esses incêndios estão acontecendo em grandes centros de distribuições onde se concentram mais de 10 mil encomendas, pessoal. É um prejuízo incalculável, irreparável. É muito complicado, né? Mas, vamos torcer que tudo se resolva. Vamos torcer também que, se houver algum culpado, que o culpado seja preso e seja punido dentro da medida da lei. Não é verdade? Uma coisa que eu não torço muito, eu não sei se alguém vai ser punido, né? Eu não sei. E eu espero também, no fundo do meu coração, que as pessoas que tiveram prejuízos com esses incêndios nos Correios, é que elas sejam reparadas devidamente com todos os valores corrigidos. Não é verdade? É coisa que não costuma acontecer se tratando de Correios, né? Eu já tive alguns prejuízos com os Correios e é muito difícil você reaver alguma coisa que você perdeu por lá. Mas, isso é só, eu só queria passar essa notícia, né? Porque, pode ser que alguém não estivesse inteirado dela. Então, eu quis passar aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que a sua avaliação aqui é muito importante. Deixe o seu gostei se você gostou do vídeo. Se essa informação foi útil para você, então deixe aqui o seu gostei e o seu like. Aproveite também, já que você gostou, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Facebook, Twitter e Google+. Aproveite também para adicionar esse vídeo aqui aos seus favoritos. E se é o primeiro vídeo que você assiste no meu canal, por favor, inscreva-se. Tem vídeo novo quase todo dia aqui nesse canal. E aproveitando que você já vai inscrever-se agora, ative o sininho para que você receba todas as notificações aqui quando eu lançar um vídeo novo para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!